E aí, menina, vamos tomar uma cachaça aí? Tomar uma cachaça, rezar um cofrinho... Esquentar, né? Só mandar pra cá. Hein? Só mandar pra cá. Só mandar pra cá, vamos tomar uma cachaça, rezar um pouquinho... Rezar é mais difícil. Tem gente que tá brava, tem gente que tá brava com o Papa à toa, gente, à toa. Olha, vamos lá. O que aconteceu? O padre João Paulo Souto Vitor, de 37 anos, ele viajou pra Roma pra fazer um mestrado. Sobre a influência das redes sociais na formação da consciência cristã. É um padre de Campina Grande. E numa dessas, ele conseguiu ali chegar perto do Papa, razoavelmente perto do Papa, e pedir uma bênção especial do Papa aos brasileiros. E a gente tem o que o Papa diz. Tem o videozinho aí, né? Vamos soltar o vídeo e depois, claro, o povo já sabe o que é, mas vale a pena. Solta aí, vai lá. O que o Papa disse? Deu a bênção, mas disse, vocês, vocês brasileiros, não têm salvação. Muita cachaça e nada de oração. Niente. E isso tá gerando, assim, as reações mais engraçadas. De um lado, tem aqueles que odeiam o povo brasileiro, né? Porque tem gente que odeia o povo brasileiro, não é isso? Vocês já conversaram com um monte de gente assim que diz, ai, brasileiro não tem jeito. Fica parecendo que ele não é brasileiro, que ele é um marciano. Não é isso? Não, brasileiro não tem jeito. E brasileiros são sempre os outros, nunca ele próprio. Ah, então esse povo brasileiro não é de nada, esse povo brasileiro é muito ruim, esse povo brasileiro não sei o quê, tal. Geralmente essas pessoas um pouco mais identificadas com a direita, né? Só que é bagunça, só que é cachaça, só que é carnaval, só que é zona, só que é bagunça. É, brasileiro não tem jeito. E tem gente que tá ofendida. Olha, o Papa ofendeu o Brasil, ainda que tenha sido um gracejo e tal, mas há aí... Bom, gente, primeiro que eu acho que, obviamente, há uma manifestação de bom humor do Papa, ele tá rindo. É mais ou menos como se falassem com o italiano, vocês só querem saber de macarrão, não querem saber de oração ou sei lá o quê. Entendeu? Então, aliás, não tem povo mais parecido com o brasileiro do que o povo italiano, diga-se de passagem, né? Eu, sinceramente, não reconheço o Brasil no convívio do dia a dia com os portugueses, a não ser a língua. E mesmo assim, às vezes a gente fala, fala devagar, porque senão... Agora, essa coisa mais alegre, mais solta, um pouco mais assim, a gente tá muito mais próximo do dia a dia do povo italiano, por exemplo, né? De alguns setores da Itália, pelo menos. Agora, isso não quer dizer que mesmo o humor não tem história. Isso não quer dizer que mesmo o humor não tenha memória, não tenha traços na cultura que permitam a leitura de um povo. Então, se vocês lerem, por exemplo, o Alto de São Lourenço, lenço, vale o bem, do Padre Anchieta, momento cultural, século XVI, Padre Anchieta, que é jesuíta, era jesuíta, como é jesuíta o Papa. Aliás, é o primeiro Papa jesuíta da história. Porque os jesuítas sempre foram considerados uma coisa assim, quase que meia parte na igreja. Tanto é que tem a coisa no jesuíta que os jesuítas têm o Papa negro. O Papa negro não é o Papa de pele negra, mas é o Papa de veste negra. Porque o número um dos jesuítas, existe o número um da ordem dos jesuítas, ainda hoje considerado poderoso, e tem uma batina negra. Por isso sempre foi chamado Papa negro. O Anchieta tem o Alto de São Lourenço, que é uma peça que ele faz para catequizar os índios. E é uma peça muito engenhosa, mas muito safadinha também. Por que, Bob Furue? Porque o índio, isso era uma peça encenada para os índios, inclusive com índios participando. Já, aculturados participando. e na peça tem as personagens que são índios, mas que são, na verdade, demônios. Ah, meu negócio é só beber cauim, meu negócio é pecar, entendeu? Diz o demônio. O Guaixará, por exemplo. E do outro lado, estão os brancos, que são as pessoas boas, que trazem os bons valores cristãos. Então, essa ideia de um Brasil, meu, chegada ali na esbórnia, uma cachaçinha e tal, é claro que isso também tem uma vertente, originalmente, que vem da colonização, que é uma vertente preconceituosa. Não estou dizendo que o Papa fez isso. O Papa brincou. Eu só estou historicizando essa visão sobre o Brasil. Que depois, na pena de outros autores, ganhou uma interpretação, muitas vezes, generosa, a meu ver, correta. o Gilberto Freire, em Casa Grande e Senzala, quando destaca as diferenças da colonização do Brasil num dado momento e compara com a colonização espanhola, é isso que subjaz nessa parte do texto, ele fala, por exemplo, de um catolicismo que há no Brasil, que havia durante a colonização, que assustou, os santos inquisidores vieram para cá e ficaram assustados, porque entraram numa igreja no Brasil, dentro da igreja tinha índio, tinha branco, tinha negro, falavam-se todas as línguas, a missa era rezada em latim, que evidentemente ninguém falava, dentro da igreja entravam animais, porque eram igrejas, algumas vezes, improvisadas, tinha porco, tinha galinha, tinha... nós, assim, uma espécie de catolicismo tropicalizado, feito à nossa moda. feito já do nosso jeito. O catolicismo no Brasil nunca teve a rigidez, por exemplo, do catolicismo espanhol. E o Gilberto Freire vê isso com olhos generosos, dizendo assim, estávamos criando uma cultura aqui, um povo aqui, diferenciado, sem os mesmos rigores e distinção de raça de outros povos, o que não quer dizer que a colonização brasileira não tenha sido violenta. também é bom que fique claro. E foi. Vejam o que os bandeirantes fizeram, por exemplo, para citar um caso. e outros confrontos. Essa questão, o Vólio Beni, também está no livro Raiz do Brasil, do Sérgio Borto de Holanda. Momento cultural. Esse nosso jeito meio desassombrado de fazer as coisas, que ele vê para o bem e para o mal, também para o mal. Quando ele fala do homem cordial, não é o homem bonzinho. É o homem que, é uma cultura em que as relações familiares se sobrepõem muitas vezes às instituições. Isso é verdade e não é bom. Mas ele aponta também um certo abuso nosso, até com os santos. Destaca lá, trata santo no diminutivo. Vê santo com intimidade, não com solenidade. Isso é bom? É um traço. Por outro lado, há uma certa, isso implica uma certa dificuldade de entender as instituições. Compreende? Transforma tudo numa espécie de relação íntima, de relação pessoal. Então, nessa fala do Papa, você tem uma linha de pensamento que vai lá atrás, nem sempre muito positiva, nem sempre muito boa. Agora aqui, claramente ele está fazendo uma brincadeira. Ah, vocês gostam muito de cachaça. é um pouco a imagem que o Brasil passa lá fora, ou passava antes de certas pessoas aparecerem, de um povo alegre, de um povo feliz, nem sempre muito concentrado. E aí também isso pode não ser bom? Eu posso entender isso como metáfora. E se a gente pegar a cachaça como metáfora de um certo deixa-estar, de uma visão talvez não tão séria, não tão comprometida, com algumas coisas que requerem seriedade e compromisso. Por exemplo, entre os países que hoje são centro da Covid-19, nós somos aquele que tem o menor distanciamento social. colocamos muitas vezes a intimidade e a questão pessoal acima do respeito institucional. Não estou falando que o Papa quis dizer isso tudo, o Papa só quis brincar. Eu só estou falando que sim, isso deve ser matéria de reflexão. todos nós. Nós temos que pensar num projeto civilizatório para nós também. Que inclusive respeite as instituições, respeite a ciência, respeite a objetividade, descarte o tal do jeitinho. Então, naquilo em que o Papa fez uma brincadeira, eu resolvi fazer uma reflexão. Bob Furruia e Volho Ben. é isso aí. Agora, são visões sobre o Brasil. Sim. Visões, visões. Aliás, tem um outro livro do Sérgio Baco de Holanda que trata justamente de uma visão sobre o Brasil, na verdade, uma visão da América, mas centrada no Brasil, que chama Visões do Paraíso. Momento Cultural